Música Vai ganhar aquele que Deus achar que tem que ganhar no dia lá, né? Tô confiante pra essa luta, vou dar o meu melhor. Espero que ele dê o melhor dele também, pra que possamos fazer uma luta boa e agradar o público. Música Tenho 10 lutas, 7 vitórias e 3 derrotas e 6 nocautes. Música Minha expectativa é a melhor possível, até porque eu sempre quis fazer parte desse evento, que é o Gringo Superfight. Graças a Deus estou tendo a oportunidade e vou saber aproveitar, se Deus quiser. Música Música Música